Muito boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui através da página do blog Agressa Notícia. Retornamos mais uma vez aqui do distrito de São Domingos, distrito que pertence assim a Brejo da Madre de Deus. Há poucos instantes a nossa equipe de reportagem recebeu informações sobre uma vítima de arma branca, na verdade vítima de um objeto péforo cortante, provavelmente uma faca, que deu entrada nessa unidade de saúde. Vale ressaltar que as informações ainda são poucas sobre esse caso, mas a polícia militar há poucos instantes estava aqui na Policlínica do distrito de São Domingos, onde recebeu informações assim sobre a possível autoria da pessoa que teria esfaqueado esse homem de 26 anos de idade aqui no distrito de São Domingos. Essa vítima que após o fato foi socorrido aqui para a Policlínica desse distrito e daqui a poucos instantes será transferido assim para outra unidade hospitalar. O pessoal do SAMU está fazendo todos os procedimentos. Essa vítima será transferido, na verdade esse homem será transferido daqui a poucos instantes para outra unidade hospitalar. A vítima, o Zenildo Luiz, de 26 anos de idade, que foi esfaqueado e após isso foi socorrido assim para a Policlínica aqui do distrito de São Domingos, onde está recebendo assim os primeiros atendimentos hospitalares por parte da equipe aqui da unidade de saúde e será transferido para outra unidade hospitalar. Você segue acompanhando as imagens ao vivo aqui através da página do blog Egress Notícia. Há poucos instantes o policiamento militar estava aqui também na unidade de saúde apurando informações sobre esse fato quando recebeu assim informações sobre o possível autor dessas facadas e se dirigiu até a localidade onde esse fato aconteceu. As informações ainda são poucas, mas a nossa equipe de reportagem está apurando mais informações sobre esse homem de 26 anos de idade que deu entrada vítima de arma branca, vítima de possivelmente faca aqui na Policlínica do distrito de São Domingos. Vários familiares dessa vítima estão aqui no local. Polícia militar, como bem frisei anteriormente, estava aqui colhendo informações sobre esse fato e há poucos instantes saiu, já que receberam assim informações sobre o possível autor que teria esfaqueado esse homem na noite de hoje aqui no distrito de São Domingos. Você segue acompanhando assim as imagens ao vivo aqui através da página do blog Egress Notícia. Há poucos instantes recebemos informações também de pelo menos duas pessoas que deram entrada ali na UPA 24 Horas de Santa Cruz, Jucapibaribe, vítimas de disparos de arma de fogo. Nossa equipe de reportagem está aqui no distrito de São Domingos apurando informações sobre esse fato e vai se deslocar daqui a poucos minutos para a UPA 24 Horas de Santa Cruz, Jucapibaribe. Noite bastante tensa aqui na nossa região. Você segue acompanhando assim as imagens da equipe do SAMU que está fazendo a transferência dessa vítima para outra unidade hospitalar. A você que vem chegando agora, estamos trazendo informações ao vivo através da fanpage do blog Egress Notícia sobre um homem que deu entrada aqui na policlínica do distrito de São Domingos, vítima assim de possivelmente um objeto aí perfuro cortante, possivelmente assim uma faca e foi socorrido assim para a policlínica desse distrito, onde nesse momento a equipe do SAMU está transferindo essa vítima para outra unidade hospitalar. Aqui você percebe a chegada também do efetivo da Polícia Militar que já estava desde o início aqui da nossa transmissão aqui nessa unidade de saúde colhendo informações sobre esse fato e é claro também que essas informações aí serão repassadas para a Polícia Civil que é quem ficará a cargo das investigações desse fato que aconteceu aqui no distrito de São Domingos. Estamos trazendo informações ao vivo sobre um homem que deu entrada aqui nessa unidade de saúde vítima de um objeto perfuro cortante, provavelmente uma faca, onde essa vítima foi esfaqueada após o fato que foi socorrido aqui para a policlínica desse distrito e há poucos instantes como vocês puderam bem acompanhar, ele foi transferido assim para outra unidade hospitalar. A gente vai encerrar a nossa transmissão por aqui, mas vale ressaltar que nesse momento estamos nos dirigindo assim para a UPA 24 Horas de Santa Cruz do Capibaribe já que como relatei anteriormente, as informações extraoficiais é que duas pessoas teriam dado a entrada ali na unidade de saúde na UPA 24 Horas de Santa Cruz do Capibaribe vítimas de disparos de arma de fogo. Essa vítima aqui da Policlínica do Distrito de São Domingos vítima de um objeto perfuro cortante, provavelmente uma faca já na UPA de Santa Cruz do Capibaribe, as informações é que duas pessoas teriam dado a entrada naquela unidade hospitalar, vítimas assim de disparos de arma de fogo. A gente vai encerrar a nossa transmissão por aqui, mas é claro que poderemos retornar a qualquer momento trazendo informações sobre tudo o que acontece em Santa Cruz do Capibaribe ou região. Com imagens e informações de Anderson Mardoqueu para o blog Agrest Notícia.